Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como eu tinha prometido mostrar os panos de prato prontos, finalizados, eu terminei mais alguns e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Olha esse aqui, gente, que lindeza que ficou, né? Maravilhoso. Esse aqui, eu não me lembro se foi do canal Aprendendo com a Lu ou se foi da Jaqueline que eu tirei da videoaula. Lindo, né, gente? Esse aqui eu coloquei, tipo, babadinho aqui, ó. Esse aqui também ficou muito bonito. Esse aqui já é lá do Ateliê da Nanda, o videoaula. Maravilhoso essa cor. Esse rosa pink também tá lindo, lindo, maravilhoso. Aí, gente, eu fiz alguns, tá, com esse pano de prato bom, que eu até fiz um vídeo mostrando para vocês. E fiz também naquele mais inferior, que também, que também ficou muito bonito. Esse aqui é morango, ó, tá no pano inferior, mas ficou maravilhoso. Abacaxi, coloquei a perolinha aqui para dar um charme. Esse aqui também, ó, bem delicado. Tem alguns aqui que já tá vendido, eu vou enviar pelo correio. Se você quiser tá adquirindo, né, esses panos aqui, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo, pra vocês. Aí, vocês me chamam no zap, aí a gente vê frete, preço. Olha, esse aqui ficou bem simples, porém, também ficou muito bonito, né? Agora, pro dia das mães, ó, formato de coração, né? Tudo a ver com o dia das mães, né? E, gente, me fala, que mãe que não ia gostar de ganhar um pano de prato desse? Bom, eu ia adorar. Olha, esse aqui também ficou muito bonito, olha. Ficou bem bonito esse. Esse aqui também ficou maravilhoso. Essa pera aqui também ficou muito bonita, porque ela ficou bem cheinha, ó. Uma graça, né? Esse aqui também foi videoaula lá do ateliê da Ananda. Melancia. Pimenta. Esse aqui eu já mostrei pra vocês, o dia que eu mostrei lá os panos que eu tinha comprado. Esse aqui também ficou maravilhoso. Esse já tá vendido. Lindo, né? Esse aqui também tá vendido já. São dez panos que eu vou enviar pelo correio. Olha, maravilhoso, né? E a laranja. A laranja também ficou bem bonita, né? Eu gostei muito desse... Dessa lésia aqui, ficou bem bonita. Então, é isso, pessoal. Então, tem... Eu vou enviar dez pelo correio. Tem uns que eu tô fazendo ainda. E hoje eu fiz esse aqui, ó. Que esse aqui também já tá vendido, esse aqui. Que aí só falta eu aplicar no pano de prato. Esse aqui foi videoaula lá do canal da Jaqueline Artesanatos. Bonito, né? Ficou muito, muito lindo. Eu já tinha feito um desse. Mas aí eu vendi. E aí, agora eu tô fazendo outro pra cliente lá que eu vou enviar pelo correio. Então, é isso, pessoal. Se você quiser tá adquirindo os panos de prato, eu vou deixar o contato na descrição. Vocês entrem em contato comigo. E não só os panos de prato também. Tem os chaveiros, né? Tem o chinelo customizado. Aí, vocês entrem em contato comigo. A gente pesquisa frete. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. De compartilhar esse vídeo. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.